Tô com o meu pequeno javali aqui no meio dos leões. Tá cheio de carcaça aqui em volta e eu tô passando tranquilão porque eles me respeitam. Tem uma girafa ali, eu nem tinha visto. Brincadeira, é só porque eles têm alimento mesmo. Inclusive tem dois ali, ó. Tem leões e leoas aqui em volta. A girafinha tá dormindo aqui, descansando. Tá, vamos deixar ela dormindo aqui, ó. E continuar a nossa andança. Ih, eu acho que o leão ali se levantou, um deles. Nossa. Os bichos tão com sangue na cara, é uma impressão minha. E tem uma leoa ali, ó. Ela tá tentando capturar o antílope. Eu acho que é, pelo menos, o antílope. Tá bem ali no meio do mato. Vamos nos afastar porque tá meio perigoso aqui na redondeza. Vamos ver pra onde a gente pode ir. Acho que eu vou ter que ficar andando no meio do mato pra tentar camuflar aqui a minha presença. Já que eu sou um alvo fácil como filhote. E a girafa acabou de se levantar lá, ó. E os leões também. Vamos deitar aqui. Oh, o seu correndo. Nossa, do nada. Ela pegou uma velocidade monstra e se afastou. Correndo. Maluco. O negócio aqui tá hard. Tá tenso. Tá, vamos deitar então. Deixa eu recuperar um pouco. Não que eu precise, na verdade, tanto. Porque, como a gente é filhote, né? Acaba que é bem rápido da gente recuperar a estamina. Descansar assim até em pé mesmo. E parece que o laguinho aqui secou. Não tem água? O pior é que daqui a pouco eu vou precisar tomar água. E também me alimentar. E já que a gente é onívoro, a gente pode comer tanto carne quanto planta. Nice. Eu acho que os leões acabaram de me enxergar. Sério mesmo. Vamos correr pra cá, ó. Eles estão me procurando. Ali no fundo, os dois seguiram o meu rastro. Será que eles estão me farejando? Porque se estiverem, complicou pra mim. Até porque eles vão conseguir me caçar facilmente. Ó, tá cheio de carne, velho. Precisa mesmo me caçar? Que? Provavelmente eu despistei eles. Ou não também, né? Sei lá. Tô atrás da pedra aqui. Vou dar mais uma deitada. Bom, aqui aparentemente eu tô camuflado, né? Mas vai saber. Tem o fedor, né? Que nem eu falei. Sentiu que seu cheiro era de um porcalhão. Que esvaziava a savana depois da arrefeição. Olha só, passando aqui perto da gente. Ali, ó. Estão pulando. Nossa, cruzaram correndo a toda velocidade. Ainda bem que não me viram. Não vai dar pra fazer um Hakuna Matata maneiro. Infelizmente, se a gente fazer isso aqui, a gente é devorado. Aqui tem água, perfeito. Tem um crocodilo ali, ó. Mas eu acho que só tem ele. Dá pra chegar e tomar água. Ai, não, não, não. Cai na água. Pronto, pronto. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, tomar água aí. Nossa, isso aqui parece Discovery Channel agora. Salta o crocodilo. Bom, acabei farejando aqui sem querer. Mas é bom que já indica onde a gente pode comer. Por exemplo, aqui, ó. Isso aqui dá pra comer? Olha, sério? Vamos lá, então. Dá pra comer essa árvore? Acho que, na verdade, quer dizer essa planta aqui em cima. Tem uma carcaça aqui, ó. Nossa, tá muito longe. Tem uma carcaça lá também? Eu acho que... Como é que eu vou pegar esses galhos aqui em cima? É possível fazer isso? Olha só quem é que tá passando aqui, ó. Olha o tamanho do elefante. Ele tá tentando procurar comida, pelo visto. Tem alguma coisa aqui atrás? Não. Ele tá indo embora agora. Não sei pra onde ele tá indo. Seria bom a gente seguir ele. Eu acabei caindo aqui, tomando um dano de queda. Por isso que eu tô ferido, assim, desse jeito. Tentando procurar comida, a gente se fere, né? Eu vou seguir aquele elefante. De repente, ele nos leva pra algum lugar. E também, a gente vai ter uma proteção um pouco extra. Já que ninguém vai querer chegar perto do elefante, acredito eu. É uma boa ideia. E pra onde ele foi? Olha lá, ó. Vai dar pra seguir. Ele não tá tão longe. Ó, o bom é que já tô me curando também, né? Olha a vida. Eu não sei se terá comida pra lá, pra onde ele tá indo. Então, acaba que é um lugar muito isolado. E não sei se é bom pra nós. Acho que eu vou ter que parar de seguir ele. Nossa, minha estratégia tava indo tão bem. De ter proteção e comida. O negócio é tão crítico que não tem nem água. Ele vai deitar. Tá, o meu medo, na verdade, é ele dormir aqui, ó. Nossa, o tamanho agora chegando mais perto. Dá pra ver. E olha só, tinha outro elefante no meio do mato. É pra isso que ele tava vindo pra cá, ó. Pra se encontrar com a elefanta. Ou é um filhotinho. Acho que é um filhotinho. Bem grande ainda. Pô, cara. E alimento, cadê? Não que ele precise me dar satisfação, né? Na verdade, não é isso. Eu que tô incomodando ele. Eu vou me afastar deles aqui, porque... Eles vão ficar deitados lá. E aí, não é legal pra gente. Eu preciso comer daqui a pouco. Na verdade, já tô ali com menos da metade. E também vou começar a precisar tomar água, né? Então, a gente tem que agilizar aqui. É verdade. Olha, acabei de encontrar aqui uma família de girafa. Nossa, tão correndo. Daram um pisão aqui, ó. Tá tendo batalha. Ih, tão braba. Nossa, caçaram uma girafa aqui, ó. Aquela dupla de leões. Coitado. Por isso que tão meio brabas, violentas. Tá caído ali. Tá chegando mais algum... Sei lá, leoa. Tem uma... Tem um bicho saltando lá. Não sei o que que é. É uma puma? É uma xiita? Eu poderia tentar pegar um pedaço de carne. Vamos ver se a gente consegue. Tá, o leão tá ali, ó. Tinha que esperar ele ficar sentado. Ou deitar, pelo menos. Vai deitar, eu acho. Acho que o leão vai deitar, galera. É agora. Tá de costas também. Vamos chegar bem de bancinha. Tentar pegar um pouco de comida. Aqui, ó. 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 Tô chegando aqui. Vamos comer. Ué, ué, caí aí. Não, não. Não. Ele pegou. Não. Não. Não, por favor. Tá, já entendi, já entendi. Amigo, amigo. Olha, ele não mordeu. Caraca, que susto, velho. Mandei a amizade. O bicho me pegou pelo pescoço, pela jugular. Tá, vambora, vambora. Vamos deixar quieto. Nossa, que é um raio lá. Vamos deixar quieto. Não quero mais brincar. Eu tenho que cuidar também, porque como tá chovendo, talvez comece a aparecer água aqui. E eu acho que vai mesmo. Ó. Tem algumas pocinhas aqui, ó. Tem lama. Já tá enchendo, o que é muito bom. Aí facilita pra gente, olha só. Ó. E o bom é que já tá enchendo aqui, ó. Ó. E tá subindo. Vamos sair antes que começamos a, sei lá, né, se afogar aqui. Tá chegando uma girafa. Eu acho que... Não sei se faz parte daquela família de girafas que a gente viu antes. Ó, tá vindo aqui, ó. Ó o tamanho. Ó a belezura. Mandei amizade. Ela tá passando aqui. Tá. Tá indo tomar água. Fiquei encantado. Tem um peixe aqui flutuando. Eu vou me esconder agora no meio do mato. Pra tentar me recuperar um pouco. Aí depois continuar minha vida nômade aqui como um javalezinho. E bom, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tem dois leões ali em cima. Mas, eu vou ficar aqui escondido, ó. E bom, é isso. Valeu. Até mais e tchau. Fui! Fui!